A educação é um direito de todos e um dever do Estado. É o que diz a Constituição Federal. Mas você sabe como nascem as políticas públicas de educação? Olha, detalhadamente eu não sei. Não muito. Pra te dizer a verdade, não sei não. Não sei. Não. Antes de tudo, o governo precisa ficar sabendo quais são as necessidades, os problemas, o que a população enfrenta. Os problemas são vistos pelos cidadãos de diferentes formas. Os cidadãos, de forma geral, são pais, são mães, são estudantes, são profissionais de educação base, inclusive. Quando eles se deparam com uma situação problema, por exemplo, a ausência de vaga e de creche. Mas em um país de dimensões continentais como o Brasil e com uma população tão diversa e plural, como é possível determinar quais são essas necessidades? Entre os espaços mais importantes para garantir a participação popular está a CONAI, a Conferência Nacional de Educação. A edição de 2024 é extraordinária e reúne cerca de 2 mil pessoas. Na pauta, os principais problemas da educação e os melhores caminhos para enfrentá-los até 2034, com as metas e diretrizes do PNE, o Plano Nacional de Educação. O planejamento faz parte da vida humana e na educação também nós temos que planejar. Então, o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação é um planejamento da educação para os próximos 10 anos. O documento aprovado, o documento a ser aprovado na Conferência Nacional de Educação, ele é muito importante. Por mais que o Ministério da Educação se planeje por meio de um grupo de trabalho e que o Fórum Nacional de Educação é um dos integrantes desse grupo de trabalho, ele não consegue identificar todos os problemas da educação nacional. Antes da CONAI, são realizadas as Conferências Municipais, Estaduais e Distrital. O que é apontado e discutido nos estados e municípios chega à etapa nacional. E o documento final, aprovado na CONAI, é enviado ao Ministério da Educação para embasar o Plano Nacional de Educação, um planejamento que orienta as ações da área educacional no país nos próximos 10 anos. O plano, então, deve ser aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. E aí, você está pronto para participar da história da educação brasileira? Legenda Adriana Zanotto